Boa tarde estudantes da Escola Fênix, boa tarde pais, tudo certo por aí? Eu espero que sim, espero que todos estejam participando das nossas videoaulas, que elas são muito importantes, ok? Então vamos aos cuidados, vamos colocar o álcool na mão antes de iniciar as atividades e pegar em qualquer objeto. A professora está de máscara, mas vai tirar, porque está sozinha. E vamos lá para a nossa aula, vamos continuar com matemática, trabalho com os numerais. Mas antes vamos lá fazer o nosso calendário. Peguem o caderno e podem anotar. Hoje é dia 11, dia 11 do mês de março do ano de 2021. Hoje é quinta-feira. Muito bem, e o tempo como está? Será aí na casa de vocês? Aqui na casa da professora continua sol entre nuvens. Está gostoso o tempo. Então vamos dar início às atividades? Então a nossa primeira aula de matemática, vocês fizeram os numerais, passaram para o caderno os numerais de 1 ao 10, correto? Portanto, ontem, na nossa aula de ontem, vocês completaram alguns numerais. A professora deu início com o número 1 e vocês foram completando os números que faltavam. Hoje nós vamos continuar a completar os numerais, só que de forma diferente. Então, olha lá, vamos completar. Pode, observem aqui, que a professora ontem começou com o número 1. Vocês tiveram que completar o número 2. Hoje é diferente. Olha lá na tabela que vocês fizeram para conseguir completar essa atividade. A professora vai mostrar. Números de 1 ao 10, então vamos começar com o número 1. O número 1 vem antes do número 2. 1, 2. E aqui, depois do 2? Depois do 2, olha lá na sua anotação, o número 3. Depois do número 3, o número 4. E depois do número 4, qual o numeral que vai vir? É o número 5. Olha lá. Depois do 5, vem o 6. E depois do 6? Agora, essa parte aqui, a professora vai deixar que vocês façam sozinhos. Sozinhos. A professora vai pedir ajuda do pai ou da mãe para montar essa atividade para vocês. E vai completar os numerais que estão faltando. Hoje, nessa aula de hoje, de uma forma diferente da de ontem. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se cuidem. É a nossa última aula da semana. Se cuidem final de semana. Sempre com o álcool nas mãos. Sempre lavando as mãos muito bem. Lavando os dedos. Lavando o punho. Que é bem importante. E não esquecer do álcool. Tá bom? Então, um ótimo, ótimo trabalho para vocês. E até as próximas aulas. Até a próxima semana. Um beijo grande. Um carinho enorme. Muitas saudades. E fiquem com Deus. Tchau.